Graças a uma resposta negativa da Thalia para a Televisa, a Gabi conseguiu ali a sua oportunidade para ir de vez para o México, onde ela estrelou o hit da sua carreira, A Usurpador. A novela foi vendida para mais de 140 países e a tornou famosa nos quatro cantos do globo. Daí em diante foram inúmeros personagens protagonistas, tanto no México quanto na Colômbia, para onde a atriz foi em 2003 para estrelar a novela La Venganza. Em 2009, Gabi regressou ao México à Televisa para viver Ivana Dorantes no fenômeno Adona. Gabi emendou posteriormente duas protagonistas na TV Azteca, Imperatriz jurado na novela Imperatriz e Alma Quijano na novela La Otra Cara del Alma. Em 2014, a artista ainda fez uma participação super especial na novela Siempre Tu de Acapulco, como Fernanda Montenegro. Daí a carreira da estrela passou por um hiato de sete anos sem nenhum projeto em dramaturgia. E os fãs, claro, sempre estiveram ansiosos pelo retorno de Gabi à televisão. E Gabi sempre afirmando que era pra gente esperar, porque ia vir algo bom aí. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros pra você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!